tempo, mas aí pegando aquele raciocínio que você falou pra mim sobre a vocação. Então, vai me meter pedrada porque eu falei isso no vídeo lá no Rio, eu falei, olha, se você quer área fiscal, área de controle, pega um concurso que não é tão difícil de entrar, que demanda menos tempo, você vai conseguir passar em outro lugar no país, porque você não tem só Polícia Federal, você tem Polícia Rodoviária Federal, você tem Polícia Civis dos Estados, você tem PM dos Estados, você tem Guardas Municipais. Então, assim, se você que tá precisando de uma remuneração básica pra continuar a sua trajetória, encara o concurso de polícia, o pessoal mandou palma lá, como assim, tem que ter vocação, não sei o que, eu não tenho vocação nada, Diego, vocação, vocação. Não vai ser parceiro Polícia não, cara. Eu entendo que vocação é o alvo a ser perseguido até o que eu sou. É, exatamente, claro, claro. Então, mas o trampo, você curtiu? Olha só, mas só falando aqui um pouco da polícia, eu respeito demais a polícia, eu acho que quem tem vocação tem que mesmo, acho que tem que ir pra ficar, mas quem não tem vocação, faz, encara, se adapta, se não gostar, sai. Eu acho que tem essa possibilidade. Por exemplo, eu tinha colocado um requisito, eu passei no concurso de escrivão, mas se eu tivesse que sair de Brasília, eu não tomava posse. Eu dei sorte de quê? De ter formado em engenharia. O paradoxo da vida, né? As brincadeiras da vida. Eu podia ir em engenharia, mas ela que me ajudou ao longo da minha vida pública. Então, ela me ajudou na Polícia Federal em ficar em Brasília. Por ser formado em engenharia de redes, eu fui um dos responsáveis pela rede da Polícia Federal na época. Eu tomei conta, eu tava lá no coração da Polícia Federal. Então, como tinha pouca gente formada nessa época, na área de TI, o concurso da Polícia tem se ter exigido muito TI, mas na época não. Então, eles falaram, ó, eu saí da academia, e eles falaram, você é da TI? Então, vem pra cá, você tem um convite. Você pode ir pra fronteira, pra Foz do Iguaçu, tomar tiro de bandido, ou você quer ficar aqui em Brasília mexendo com TI? Eu juro que eu pensei duas vezes, cara, acho que eu vou falar, pra fronteira eu tava tirando de bandido. Ah, não, acabou que eu fiquei em Brasília. Mas eu acho que é o que eu falo, por mais que você não tenha vocação, entra. Eu, aqui um exemplo nítido de que esse negócio de vocação pode ser mudado. O Vitor, esse meu amigo, apaixonou pela Polícia Federal. Um cara que só queria perito. Hoje é a gente, até hoje. Não quer sair. Não quer sair. E olha que ele tinha potencial pra ir pra qualquer carro que ele quiser. A polícia tem esse negócio de meio apaixonante assim mesmo. É, apaixonante. Pra quem tem esse negócio dentro assim, tem. Sim, então assim, quando você entra, a Polícia Federal tem várias áreas. Tem a área de antiterrorismo, tem a área de pedofilia, que é super pesada. Tem a área de crime organizado. Você tá em contato ali com corrupção. Então você tem um contato com pessoas muito fortes. Pô, é bacana você bater lá na casa de um cara grande aí. De um deputado, sei lá. É tipo isso, ficar, fazer as escutas, investigar. É instigante. É muito louco. É muito louco, é muito bacana. Crime internacional, né? Crime internacional, internacional da polícia, é muito massa. Então por isso que eu falo lá, tem várias áreas muito envolvidas. Não, não é isso que você falava. A nata da polícia. Quando você fala que você é dessa área, todo mundo fica, caracas, você é o cara. Qual área que é? Vamos ver se é a área que vocês sabem. Polícia? É. Aeroporto? Qual área? Área de aeroporto, você falou, mas não é. Essa área de aeroporto também é super bacana também. Qual que é, será? A área que é super respeitada, é dentro de qualquer polícia. Qualquer polícia? Fala aí, Robert, ajuda aí. Fala, aeroporto da vida. O Danilo é da receita, né? É. Grupo tático. Ah, o COT. Os operacionais, lá. Os operacionais. O COT, o COT é... Eu até arrepio. Todo mundo respeita os agentes que são do... E eles sabem fazer a tatuzona, né? Eles fazem a tatuzona no braço. Então, é um grupo, assim, muito respeitado. Por isso que eu falo, lá dentro da polícia tem várias áreas que você pode se apaixonar. Entendeu? Então, assim, a área de TI era aqui, o COT fica aqui do lado. Então, assim, era direto... Alguns vidros eram blindados. Então, direto, a gente ficava escutando os projetos batendo no vidro. Aí, você ia lá no gramado da área de TI, você pesquisava lá, você achava os pedacinhos de chuva, não sei o quê. É, viu? Teve uma vez, conta mais uma história. Teve uma vez que eu tava chegando na polícia, nesse período de chuva, né? Então, eles faziam os treinamentos, jogando bomba, era treino... Era os snipers na polícia federal. Tem sniper na polícia federal, então eles treinam muito. E os snipers, eles são mais foda ainda. Então, assim, eles são os caras... Eles têm um treinamento totalmente especializado dentro da polícia. Se o COT, ele é especializado, os snipers são mais respeitados ainda. Porque ele tá pra decidir a parada, né? É, não pode errar, né? Um ponto de antibomba também, né? Mas, então, o que que acontece? A gente que tava lá na área de TI, a gente ficava escutando e vendo esses treinamentos. O inteligentão ali vendo e o cara com o pau comendo ali fora. Cada um curtindo a sua parada. Mas, não nega, eu queria... Assim, até o terceiro ano, eu pensava até ir pro COT. Porque é envolvente. Olha se aquela galera viajando o Brasil inteiro, paramentado, com as mãos, bomba e cara de mal. Não, eu tô louco. Pitbull. Dá vontade de ser, cara. Não dá? Dá, amor? Eu acho que na época tinha lançado o livro de um delegado que ele tinha feito o livro do COT. Tem até o livro lá, COT, alguma coisa assim. Então, você fica, caracas, eu quero ser da polícia, eu quero ser do COT. Teve o... Aquele filme da... Tropa de Elite? Tropa de Elite, acabado de lançar. Eu tava entrando na polícia, meu amigo. Eu tava louco. Eu quero derrubar... É, tava voando. Então, só que aí a gente mudou o caminho. Mas a história que eu queria falar do COT era o seguinte. Teve uma vez que eu tava chegando lá na área de TI. Aí eu entrei no prédio e olhei. Eu sempre olhava lá. Cara, eles estavam lá. Eles estavam passando pelo curso de... Pela... Porque pra entrar no COT, você tem que fazer um outro... É como se fosse um concurso, né? Você tem que fazer vários testes físicos e tudo mais. Eu entrei, tinha assim, um grupo gigante, assim. Eles estavam no meio da chuva, todo paramentado, com um fuzil na mão, marchando, né? No lugar, e cantando, e na chuva. Eu entrei oito horas da manhã. Eles estavam lá. Eu ia escutando aquela parada. Aí eu fui trabalhando, não sei o que. Sai seis horas da noite. Tava lá. E eu... Caraca, meu irmão. Os bichos estão indo até agora. Sinistro. Sinistro. O negócio é pesado. É brincadeira. Por isso que é respeitar. E tem que ser respeitado mesmo. Porque eles vão pra decidir. Então, a rotina deles é insana. Eles vão pra um estado pra resolver uma situação no meio do trânsito. Eles estão achando que estão indo pra casa, já aparece outra operação. Porque quem são eles? O que eles fazem nas operações da Polícia Federal? Defender os agentes. Que às vezes vão cumprir os mandados de prisão, alguma coisa assim. Então, eles que vão na frente pra limpar a barra, pra depois vir o delegado, vir a equipe pra cumprir as decisões judiciais. Trabalho de total dedicação, né? Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. E aí, Gouco? E aí, Gouco?